Você sabia que uma das estradas mais antigas da humanidade passava aqui por Ponta Grossa? Até hoje temos vestígios desse caminho? É o caminho do Peabiru, uma trilha indígena que ia do Oceano Atlântico ao Pacífico. E que passava por aqui? É justamente atrás dos vestígios deste caminho milenar que pesquisadores passaram por Ponta Grossa. E já adianto, as descobertas impressionaram. Em meio a mata fechada, pesquisadores encontram uma rota cheia de história e mistério. Caminhos que foram abertos há séculos. A estrada milenar que vem sendo desbravada corta a América do Sul. A rota liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Pesquisas apontam que essa é a malha viária mais antiga da humanidade, chamada de Caminho do Peabiru. Olha só, nós descemos aqui e a gente vê de novo aí, ó, aquelas pedras, as taipas que eles chamam. A rota transcontinental tem uma média de 4 mil quilômetros de extensão. Passa por São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e atravessa o Paraguai, Bolívia e Peru. Há mais de 30 anos, os pesquisadores tentam refazer o caminho histórico. Eles acreditam que alguns trechos estão preservados e tentam identificar locais, aqui no Paraná, que resistiram ao tempo. E o Parque Buraco do Padre, em Ponta Grossa, seria um desses pontos de passagem. Aqui em Ponta Grossa, principalmente, no Buraco do Padre, nós encontramos não só a beleza natural, mas, assim, evidências deixadas ali por essa civilização que habitou a terra. Trechos da estrada, uma hora em pedras, outra hora são varas com taipas, né? Além de pequenas construções erguidas em volta do Buraco do Padre. Passando para o outro lado do rio, nós percebemos que a estrada atravessava o rio e continuou na fazenda vizinha, né? Que, no caso, a fazenda da cachoeirinha, da mariquinha. Fernanda é pesquisadora e acompanha o grupo há anos e tem utilizado a tecnologia como aliada nas descobertas. Esse equipamento, por exemplo, chamado de GPR, é um radar de penetração de solo. Indica o trajeto percorrido há séculos. Todas as tecnologias, elas são muito importantes porque nós estamos pesquisando coisas de um passado mais do que remoto. São muito antigas e estão geralmente encobertas em lugares de difícil acesso. Já estão, mesmo quando o acesso é mais fácil, são lugares que eles estão encobertos pela mata ou lama, alguma coisa do tipo. O GPR, né, que ele consegue pegar, aí ele já pega o solo em profundidade para a gente ver nas regiões se existem galerias. São lugares que a gente, por exemplo, né, como a gente está falando muitas vezes aí de lugares históricos, a gente não poderia escavar. A gente, remotamente, já consegue fazer um rastreio completo, fazer um modelo até em 3D, consegue ali fazer todo o estudo e deixar tudo do jeito que está. Aqui no Paraná, os pesquisadores encontraram rotas históricas em pelo menos 86 cidades e 29 distritos. O objetivo da pesquisa é fomentar ainda mais o turismo nessas regiões, gerando mais emprego e renda. Nós estamos rastreando, fazendo um levantamento de toda essa malha viária. A primeira estrada, né, construída no planeta é a mais antiga do mundo. É uma estrada milenar. Esses caminhos são conhecidos como Caminho do Pé-Bru, Caminho dos Incas, Caminho dos Jesuítas. Então, cada região dá um nome. É muito importante fazer esse levantamento histórico, porque vai gerar economia, vai gerar turismo. Eu acredito que vai ser o maior turismo que o mundo já viu. Os pesquisadores se esforçam para levar a história ao máximo de pessoas possíveis. E a população pode ajudar a refazer esse caminho e, claro, fazer parte dessa história que está só começando. A gente gostaria de convidar a população, né, para continuar a colaborar conosco, os historiadores, os pesquisadores. A gente sabe, assim, não só os acadêmicos. Os acadêmicos têm contribuído muito também. Então, convidar a população a continuar contribuindo com a gente, porque a gente vai aos locais e vai descobrir essa história, desvendar tudo juntos aí. Tamanho da riqueza que a gente tem aqui na nossa cidade. Vamos valorizar mais a nossa história de Ponta Grossa, seja pelo caminho do Pé-Bru, mas tanto mais que temos bem pertinho da gente. Parabéns a esses pesquisadores e contem conosco para divulgar aqui no nosso Tribuna da Massa.